Olá, o fim de semana chegou e aqui você segue acompanhando os principais destaques da previsão do tempo. Hoje o dia segue com o tempo mais firme sobre o Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, e as temperaturas caem com chance de ir para a geada nas serras desses dois estados. No Paraná, um cavado faz o tempo ficar mais fechado, mas com chance de chuva bem rápida e pontual. No Sudeste, a chuva já começa a ser menos volumosa, mas ainda atinge as áreas de São Paulo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro. No Centro-Oeste Brasileiro, o dia será marcado por pancadas de chuva apenas em Mato Grosso e também no leste de Mato Grosso do Sul. Nos demais estados, o tempo firme predomina. Já na região nordestina, tem chance para chuva isolada entre o litoral do Alagoas até o litoral do Maranhão. Nas demais áreas, o dia segue com o tempo firme e baixa umidade relativa do ar. Na região norte, o sábado terá tempo firme apenas nas áreas entre Tocantins, Norte do Pará e também Amapá. Os demais estados seguem com pancadas acompanhadas por períodos de sol. Essa foi a previsão do tempo para este sábado, mas continue acompanhando as nossas mídias sociais para mais detalhes da previsão do tempo. Até amanhã!